Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo ser humano tem algo em comum, o desejo de ser feliz. E, portanto, tudo o que ele faz está relacionado à busca da satisfação deste desejo. Nem sempre os caminhos trilhados são os melhores, nem as decisões tomadas são as mais acertadas. A vida humana é finita e precisa ser orientada sempre para o que é belo, o que é bom, o que é justo. Quando o homem ordena sua vida sem parâmetros, sem alteridade, sem conceitos que norteiam a prática dos valores positivos, cai no erro. É inevitável. Viver a medida de si próprio levará à insensatez, à infelicidade. Vindo ao encontro dessa realidade, as Sagradas Escrituras nos apresentam o caminho da sapiência. É a sabedoria adquirida no cotidiano que brota do chão da vida, da experiência ordinária. Ela nos possibilitará um olhar voltado para o alto, porque a sabedoria, além de ser tarefa, é também dom de Deus, mas também um olhar voltado para a experiência concreta do dia a dia. Para o sábio, segundo a perspectiva bíblica, em sua busca da sabedoria, estar na presença de Deus, num face a face, o levará àquela sabedoria que conduz à vida e o ajudará no ordenamento de sua caminhada. Logo, estar diante da presença do Deus vivo se faz necessidade para a vida humana. Estar face a face com Ele assegurará ao homem continuamente o hálito da vida. Vejamos um pouco o que está por trás dessa tradição. As Sagradas Escrituras, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que o Senhor Deus modelou o homem com o pó do solo, soprou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. O pó aqui põe em evidência a fragilidade humana. Somos mortais. O hálito de vida de Deus é que garante a sobrevivência do homem. Vivo, ele conserva, operante, digamos assim, a centelha divina dentro de si. É a própria vida de Deus, o seu sopro vital, que faz surgir o humano do húmus da terra. E todo ser humano é portador deste sopro, desta força que o impulsiona à plenitude. Sem ele morreremos. Nossa vida e sua dinamicidade necessitam diuturnamente desse sopro divino, pois é o Espírito de Deus que vivifica. Como nos diz o livro de Jó, no capítulo 34, versículo 14 e 15. Se Deus só aplicasse seu pensamento em si mesmo, se concentrasse em si, seu sopro e seu hálito, expiraria toda a carne no mesmo instante, e o homem voltaria a ser pó. Se Deus levasse de novo o seu Espírito, se Ele não nos desse o seu hálito, o homem retrocederia ao estado de pré-criação. Agora Jó coloca isso numa frase condicional. Se, Ele espera que Ele não faça isso. Vejamos ainda o que nos relata o Salmo 104, versículos 29 e 30. Necessitamos, pois, dessa relação, desse face a face com Deus. Assim como precisamos do oxigênio, é uma relação vital. Se Deus se afasta, se esconde e pereceremos. Seu sopro é o que nos renova, e veja que bonito, Ele mesmo quer nos dar seu hálito de vida. O face a face é uma questão de sobrevivência. O que alimenta o face a face com Deus é a oração. Por isso que encontramos no Saltério várias orações do povo de Deus dirigidas à face do Senhor. O homem bíblico, em sua caminhada, em busca de Deus, lutando contra todas as situações de morte e de opressão, compreendeu bem isso. Habitar na presença de Deus o possibilitará uma vida sábia, uma vida reta, uma vida feliz. E esse é o nosso chamado. Como dizia Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, Carmelita, estar face a face com Deus vivo é a nossa vocação. Aliás, nós Carmelitas, temos um exemplo do profeta Elias, pai inspirador da nossa ordem, modelo para todos nós, um homem solitário que, em sua atividade profética, buscou viver continuamente na presença do Deus vivo. E essa experiência relacional fez com que o profeta Elias assumisse verdadeiramente a sua vocação e se tornasse um homem de Deus no meio do povo. O estar na presença de Deus para o profeta era possível por sua experiência de oração. Um dos textos bíblicos que apresenta o profeta Elias orando, buscando a face do Senhor, é o de 1º Reis, capítulo 17, versículo 1. Vive ao Senhor, em cuja presença estou. E esta é uma das frases lapidárias para toda a família carmelitana, para todo o povo de Deus. Busquemos, pois, estar face a face com Deus vivo. Essa presença assegurará em nós o hálito de vida e nos impulsionará a ser sinal profético na realidade que nós estejamos. Na faculdade, na escola, na nossa família, na sociedade de modo geral. Estar na presença de Deus deve transformar a nossa vida e também surtir em nós o desejo de transformar a vida, a realidade que nos circunda. que Deus nos ajude, nos impulsione e nos encoraje nesta missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo.